Olá galera, hoje vocês vão ter a oportunidade de acompanhar toda a trajetória da viagem para Pedra Azul com a banda Evidência, confira aí! A van chegou, vambora por favor! Bora! Bora! Chegando aí em Pedra Azul E aí 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 Tá tão frio aqui ó, a lareira aqui de boa. A lareira aqui ó, a lareira aqui ó, a lareira aqui ó. A lareira aqui ó. A lareira aqui ó, a lareira aqui ó. A lareira aqui ó. Música 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 Música